A cada dia que passa, tenho mais certeza de que encontrei a pessoa certa, a melhor companheira. Como sempre te falo, te admiro muito, temos uma boa convivência, mas também como não ter, né, com você sendo assim, incrível. Eu desejo que nossa alegria faça um parte do nosso dia de hoje, de amanhã, de sempre, porque temos uma vida a viver juntos. Minha alma gêmea, eu te amarei até deixar este mundo. O que sempre me chamou a atenção em você foi sua humildade, sua inteligência, o jeito de tratar as pessoas, o jeito de conversar, o jeito que você me cuida. Como vimos no livro do Gênesis, esse Deus não quis fazer as coisas sozinho. Ele criou toda a natureza, criou todos os animais, depois criou as duas peças mais importantes da sua criação, onde Deus colocou todo o seu empenho, toda a sua semelhança. Criou o homem e a mulher, e deu a esses dois o poder, o direito de cuidar deste mundo, de administrar todos os bens que Deus colocou a serviço do homem e da mulher, que foram criados a sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher, que foram criados a sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher, que foram criados a sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher, que foram criados a sua imagem e semelhança. E nesse dia, eu prometo te amar pra sempre. Criou o homem e a mulher, que foram criados a sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher, que foram criados a sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher, que foram criados a sua imagem e semelhança. And I'll be here when the sun sets And I'll be here till I find a breath My love is all for you Even as we wait for time to heal the broken parts Our line will find a way where hope is dim And scars are blurry Take my hand and we will feel the wind Upon our shoulders Together we are stronger Together we are stronger And I'll never stop chasing your heart My love is yours to hold Together we are stronger